Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, e hoje estou aqui com este vídeo especial e um pouco fora do comum, já que não estou aqui a aparecer, mas sim deixo aqui uma imagem de um livro que gosto bastante e que também foi a minha introdução ao Mindfulness, aqui o livro do senhor chamado John Kabat-Zinn, e com esta imagem de Mindfulness aqui neste vídeo, eu gostaria um pouco de falar ou deixar aqui os meus pensamentos sobre um tópico que está muito em voga agora e que muita gente anda a afirmar ou sugerir grandes mudanças existenciais e completamente revolucionárias, que é o que é que o Covid-19 nos trouxe e o que é que nós aprendemos com o Covid-19. Bom, podem me chamar um bocadinho de cético ou podem dizer que sou pessimista ou etc, mas eu tenho algumas dificuldades em entrar nesta onda de acabarmos por ser melhores pessoas, não só para nós como também para os outros, nesta era de Covid-19 e que de facto nós aprendemos mundos e fundos. Quando, na verdade, todas as áreas em que nós vemos alguma representação, como por exemplo as áreas das redes sociais, as áreas da comunicação, as áreas sociais, as áreas profissionais, as áreas de saúde, todas elas vêm-nos a mostrar coisas completamente diferentes e algumas que continuam absolutamente iguais, outras que estão de facto a levar-nos para um conjunto de consequências, muitas delas que não serão as mais positivas nos próximos tempos, e essas consequências nós só poderemos assisti-las quando esta pandemia, quando esta crise tiver a sua resolução. Então, ainda ouviu o que é que eu quero dizer com isto? Bom, em primeiro lugar, o Covid-19 veio trazer aquilo que muitas pessoas andam a tentar impulsionar, que é a agenda do teletrabalho e a agenda das comunicações virtuais, como uma alternativa produtiva para o trabalho. Ora, muito se tem escrito sobre o teletrabalho, no entanto, eu acho que temos que ser realistas, ao ponto de que várias profissões não estão adaptadas para o teletrabalho e, para além das profissões não estarem adaptadas, não existem infraestruturas suficientemente capazes para suportar isto. Uma das coisas que se tem assistido ao longo destes meses em teletrabalho é, por exemplo, o sinal de internet que nós dispomos, ligação de internet, não tem sido capaz de aguentar o esforço e todas as pessoas a trabalharem simultâneo. Determinados programas, especialmente aqueles ligados a programas de controle remoto, já que se tem que orientar alguma coisa dentro das empresas, também têm perdido sistematicamente o sinal e às vezes têm sido desesperante para algumas pessoas trabalharem. Determinadas funções que dependem de sites de organismos públicos que funcionavam mal, e é um clássico, como por exemplo o Portal das Finanças ou outros sites oficiais, nesta altura de teletrabalho ainda têm sido pior, assim como a resposta necessária a algumas felicitações. Aliás, não sei se sabem, mas houve um reconhecimento de que o governo terá dado ordem para que fosse desviado a sinal e força do sinal da internet para aguentar a estrutura dos sites oficiais. Portanto, em termos de internet, em termos da questão do teletrabalho, eu diria que Portugal não está preparado, devidamente preparado para esse peso. Depois, a questão da produtividade. Bom, para aquelas pessoas que vivem sozinhas, que não têm uma família e que dependam delas, eu acredito que eventualmente possam ter a conseguir fazer coisas que se calhar em horário presencial poderia ser um bocadinho mais complexo ou mais chato por causa de determinados colegas. No entanto, grande parte da responsabilidade da pessoa tem que ser ela a assumir, já que não há uma forma de controle direto, ou pelo menos são poucas as formas de controle direto, dos horários e do tempo que a pessoa efetivamente está a trabalhar a partir de casa. Coisa que, em termos presenciais, é diferente. Depois temos, claro, as pessoas que têm famílias, sejam elas famílias monoparentais, ou sejam famílias numerosas, etc. Este período, via Covid, veio a demonstrar que é difícil ser-se produtivo dentro de um seio familiar, quando se tem que tomar em atenção crianças, que estão também elas próprias a ter a sua experiência de teleescola, mas também têm as suas necessidades, portanto elas estão sempre a querer solicitar algo. E é difícil uma pessoa ser produtiva nessas condições. Portanto, dizer-se que o teletrabalho, no geral, fez com que houvesse um aumento de produtividade nos trabalhos, não é bem verdade. Tanto que, se nós formos a ver imensas empresas de diversos setores nacionais, tiveram que entrar em sistema de lay-off, porque simplesmente não tinham capacidade para aguentar os seus negócios durante este período. Portanto, o teletrabalho não poderá ser uma solução para o futuro. E depois, eu acho que é engraçado que agora se fala nas conferências e no teletrabalho, quando algumas dessas medidas, funcionando por controle remoto, conferências via online, como por exemplo o Skype, que é mais antigo, o Zoom agora apareceu, mas o Skype já existia antes. Quer dizer, até mesmo no campo da psicologia e da psicoterapia, fazer sessões online, isso já existia antes e ninguém dava o peso que agora se dá, ou que agora se quer dar. Porquê? Porque agora parece que temos todos medo de termos relações sociais ou relações próximas. Mas isso não é bem assim. E portanto, o teletrabalho, ou o futuro do teletrabalho, é bastante duvidoso. Depois, lá está, o mundo profissional também levou um grande rumbo com isto. Ou seja, de facto, o Covid vem-nos demonstrar que, se não há uma adaptação, uma criatividade a novos tempos, as coisas podem ser muito complicadas. Portanto, veio puxar por um sentido de ingenuidade, ingenuidade de engenho. No entanto, também há que se compreender que, face a uma crise, e esta situação de pandemia, quando ela começou, pode ser considerada uma situação de crise, é difícil gerar logo mecanismos para sermos criativos e termos alguma, e termos ideias de como é que nos vamos safar. Aliás, muito provavelmente quando isso vem, pode até ser tarde demais, porque se a pessoa não tem recursos sólidos para lidar com o momento de crise, a primeira resposta é sempre menos positiva. Portanto, esta questão de alguns negócios se adaptarem e de sobreviverem, bom, isso aí, em termos de criatividade, já tivemos demonstrações antes, sem que agora necessitemos desse comprovativo. Aliás, muitas empresas ao longo dos anos mudaram a sua forma de trabalhar, ou alguns dos aspectos que eram mais tradicionais neles, de modo a conseguirem melhores resultados. Portanto, o Covid não nos ensinou isso. Isso já existia antes. Voltamos outra vez à aquela noção de que nem todas as empresas têm capacidade para fazer isso, porque nem todas as empresas têm capital, infraestruturas ou departamentos de pessoas preparadas para o fazer. Portanto, nesse sentido, eu acho que o Covid não nos trouxe nada de novo. Já para não falar que algumas profissões é difícil serem reinventadas, não é? Porque quando no início alguns sítios, alguns locais como, por exemplo, clínicas dentárias ou sítios de estética foram forçados a serem fechar, ok, como é que essas pessoas vão se reinventar? Não se reinventam. Provavelmente têm que mudar de área, mas é um pouco difícil reinventar algo nessa profissão. Fazer o quê? Ações de sensibilização via online? Talvez, mas isso não é o suficiente. Portanto, há determinadas profissões que não conseguem ser reinventadas. Depois, no aspecto social, e isto aqui é um grande tópico. O que é que o Covid nos veio alterar em termos da nossa socialização e do nosso estar em sociedade? Bom, eu diria que o Covid trouxe-nos muito pouca coisa, se não nenhuma. Eu acho que nós, pouco ou nada, aprendemos com esta situação. Se não, vejamos. Nós continuamos a ser tão críticos, e críticos no sentido destrutivo, quanto já éramos antes do Covid. Aliás, eu diria até que em fases desta pandemia nós tornámos-nos ainda piores. Especialmente com o acesso das redes sociais, em que nós nos tornámos autênticos guerreiros das teclas, em que por trás de um computador, por trás de um teclado, todos somos muito fortes, todos criticamos, todos lançamos o nosso veneno, especialmente àquelas pessoas que têm que tomar decisões e têm que fazer alguma coisa. No entanto, apresentar soluções poucos apresentam. E isto, em diferentes fases da pandemia, tem-se existido. Portanto, todos nós temos andado a ser muito críticos e muito destrutivos uns para os outros. Portanto, o Covid não nos veio apresentar a sermos mais solidários. Depois, o que é que o Covid nos trouxe como ensinamento? Bom, trouxe-nos como ensinamento que alguns profissionais são necessários, alguns profissionais devem ser validados, mas que a dada altura também se perdeu um pouco esse ímpeto. E eu continuo a achar que os resultados que hoje em dia nós temos, especialmente as pessoas que recuperaram e que estiveram internadas e nas unidades de cuidados intensivos, os grandes responsáveis foram os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros técnicos que trabalham diretamente com essas pessoas. sob o risco deles próprios ficarem infetados ou entrarem num estado de exaustão tremendo. E isso é uma coisa que eu acho que deve ser sempre, mas sempre valorizada. Por outro lado, também verificamos que, apesar de termos uma infraestrutura velha e que se vai aguentando, corre-se o risco dela poderá não vir a ser suficiente, o que faz com que se pondere no futuro ou naquilo que algumas profissões devem se bater para conseguir fortalecer o contexto. O que é que nós vimos a aprender também? Vimos a aprender que determinadas profissões ou determinadas situações continuam a ser perteridas para tais, tal como existia antigamente. Seria de esperar que numa situação de crise, numa situação de pandemia, numa situação de isolamento em que muita coisa aparece, que determinados profissionais fossem solicitados. E agora, eu estou a falar, por exemplo, dos psicólogos. No entanto, aquilo que se tem verificado é que muitos colegas viram a sua vida também profissional prejudicada porque o número de sessões e o número de pacientes diminuiu brutalmente. Aqueles que não diminuíram podem, ou a dada altura poderiam ter apresentado alguma recusa em passar para um sistema online, para um formato online, portanto, menos sessões também e menos pacientes para os psicólogos. E depois, também outra coisa que tem acontecido e que também não ajuda é que muitas pessoas vêem a sua gestão económica a diminuir brutalmente por causa dos layoffs, por causa das insolvências das empresas, por causa da situação laboral e depois, obviamente, decisões têm que ser tomadas e é impossível chegar a todo lado com o dinheiro. Nesse sentido, eu gostaria de realçar o esforço que alguns colegas têm feito para reduzir os seus honorários, reduzirem o preço das sessões por uma questão de consciência social e moral. No entanto, também sei que no decurso desta pandemia houve quem mantivesse os mesmos valores. Se isso lhes trouxe sucesso, se lhes trouxe algum benefício, não sei, mas mantiveram-se. Outra coisa que também nós aprendemos com o Covid, e isto continuando no campo da psicologia, é que os psicólogos, enquanto técnicos superiores de saúde mental, continuam a ser deixados ou um tanto ou quanto preteridos de programas de intervenção social, de intervenção nacional, mesmo em contexto de crise. A resposta psicológica tardou imenso, só agora nesta reta final é que finalmente conseguiu-se instalar linhas de apoio psicológico para casos de emergência, mas mesmo assim isso deveria ter sido colocado logo desde o início, não foi, e por isso é que nós podemos ver alguns quadros a aumentarem, mas é assim que isto é visto. E depois também eu acho que também fiquei muito surpreso quando reparei que no plano nacional para a saúde mental, psicologia nem sequer foi referida, foi referido o acesso às consultas de psiquiatria, foi referido, foi referido os horários, foi referido a forma como as pessoas que entravam nas consultas, foi referido, lá está a psiquiatria, 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 mas o acesso à psicologia no sistema nacional de saúde e integração com outros sítios, entidades privadas, vá, nada. É assim, nós sabemos que os serviços de psicologia estão muito associados aos serviços de psiquiatria, seja como for, se nós vamos falar sobre saúde mental, sendo que a psicologia é uma profissão e uma ciência de saúde mental, eu acho que ela deveria estar lá, pelo menos pronunciada, e obter-se uma opinião, coisa que não apareceu no plano nacional de saúde. Portanto, se o Covid veio ensinar-nos a preservar-nos um bocadinho mais ou melhorar a nossa saúde mental, eu não sei aonde é que isso está. Talvez ainda venha, ou talvez não. Portanto, nesse sentido, continuamos na mesma. Comportamentos sociais. Bom, nós assistimos ao longo da pandemia, e mesmo dentro do estado de quarentena obrigatória, que era um estado imposto por lei, mas nós vimos a assistir comportamentos sociais, em que parte das pessoas estava apenas a satisfazer as suas próprias necessidades, podendo inclusivamente colocar-se em risco, em termos de contágio, e especialmente podendo correr o risco de contagiar ou de colocar em perigo terceiros. No entanto, houve uma parte da população que mesmo face à quarentena, furou-a, não cumpriu as regras à risca, e utilizou argumentos justificativos para tal. Portanto, se o Covid tinha como intuito tornar-nos como uma sociedade mais unida e mais preocupada com o outro, tudo, a meu ver, isso não aconteceu. Nós continuámos, da mesma forma como antes estávamos, antes de Covid, que era, pessoas, algumas, viradas para a satisfação das suas próprias necessidades, especialmente se isso fosse contra aquilo que era solicitado enquanto comportamento adequado para a sociedade. Portanto, satisfação das suas próprias necessidades. Houve, de facto, algumas pessoas que se sacrificaram e tentaram cumprir as regras, mas puderam, à risca, e houve pessoas que não fizeram por diversas razões. E nós assistimos a esses cenários. Alguns ainda não estávamos em estado de quarentena obrigatória, outros mesmo estando em estado de quarentena obrigatória. Vocês lembram-se das reportagens em que as pessoas estavam a tentar furar a quarentena, indo para as praias, indo passear, porque estava a bom tempo, estavam fartos de estar em casa, queriam passear. E, mesmo em locais em que havia cercas sanitárias, penso que houve pessoas, mesmo assim, a romper as cercas e a tentar romper as cercas. Claro que aí deixo uma palavra às forças da ordem, que, sacrificando a sua própria saúde, cumpriram a sua obrigação e a sua profissão. E, de facto, houve casos de multa e casos em que as pessoas foram, tiveram a sua repreensão legal por terem furado. No entanto, furaram na mesma. E agora que estamos numa fase de desconfinamento progressivo, em que, sim, temos liberdade para fazer mais algumas coisas, no entanto, essa liberdade deve ser sempre tida com bom senso e com equilíbrio, mesmo assim, já estamos também a assistir a um excesso. E só isso é que pode justificar que algumas zonas do país que antes estavam mais protegidas ou mais escondidas em termos dos números de Covid, agora vêm a aumentar. Porquê? Porque as pessoas, supostamente, têm mais liberdade ao desconfinamento para ir a outros sítios. E foi exatamente isso que as pessoas fizeram, a partir do momento em que puderam, sem pensar que, se calhar, poderia ser melhor fazer um pouco mais esse sacrifício, prevenir para depois, daqui por uns tempos, poder aproveitar com plenitude tudo aquilo que poderiam ter, no entanto, tal como acontece com as crianças, que muitas delas não são tolerantes à frustração e querem a gratificação imediata, também, assim, muitas pessoas têm agido em termos das gratificações imediatas. E isto é aquilo que tem acontecido em termos sociais. Eu não estou a ver mais mudanças ou que nós aprendemos a ser melhores pessoas face ao Covid. Finalmente, questões profissionais. O que é que o Covid nos veio ensinar? Bom, o Covid veio nos ensinar que, se não há infraestruturas, ou se nós não há uma modernização, se não há uma atualização profissional, nós podemos correr o risco de estarmos, sermos muito piores, ou de estarmos numa situação muito pior. Por exemplo, ainda hoje estava, ainda hoje, ou ontem, já não me lembro, estava a ouvir na rádio o facto, uma queixa por parte da Airesta, que é a Associação do Ramo da Hotelaria e da Restauração, uma queixa ou um aviso a dizer que estas áreas vão ter um rumo de milhões por causa do Covid e, inclusivamente, muitos restaurantes que abriram agora voltaram a fechar porque viram que não há um benefício, muito pelo contrário, ainda continuam com os prejuízos, porque nesta fase também ainda não têm muitas pessoas, não têm muito retorno. Bom, uma das razões pelas quais isto também acontece é que, em termos de Portugal, a mensagem foi sempre relacionada com o turismo, ou seja, desde há uns anos para cá nós fomos um país que sempre, ou que começou a depender muito mais do turismo, das pessoas, dos estrangeiros que querem visitar o país e determinadas cidades e então nós começámos a virar-nos muito para o turismo. A partir do momento em que nós temos que fechar as nossas fronteiras, em que nós temos que controlar o acesso de entrada ao país, nós vimos logo um combo. E também acho que é uma coisa que se tornou um pouco cultural, que é o português ao passar férias é a tendência para ir para o estrangeiro, para ir visitar outros países. e eu acho que nós, apesar de sermos um país pequeno, temos uma enorme riqueza, quer em termos de produtos, quer em termos de sítios, e que não são suficientemente aproveitados pelas pessoas que vivem aqui, ou seja, pelo próprio português. um exemplo muito bom que eu tenho é para a semana temos um conjunto de feriados e eu estive a pesquisar locais e, por exemplo, a zona do Algarve, que é uma zona com uma grande tradição turística e que nesta altura muitos dos sítios estariam completamente esgotados e empenhados. Neste momento, a maior parte das zonas do Algarve não só tem disponibilidade, mas como está com promoções para aliciar as pessoas a escolher esses destinos para simplesmente passar uns dias para recuperar a economia. Por incrível que pareça, o Algarve está mais barato do que outros sítios como a Costa Vicentina. Agora, porquê que isto se passa com o Algarve? Porque o Algarve é um local que depende do turismo estrangeiro em grande parte, assim como há outros locais. Este é que é o problema. nós direcionámos o país durante muito tempo para a exportação, para a entrada daquilo que não é nacional e, sobretudo, virámos o país para o turismo e façam uma situação em que nós temos que nos regular no sentido de não haver tanto turismo, de apostar mais na produtividade nacional e de tentar valorizar mais a marca portuguesa, nós assistimos a um corrombo da economia, a uma dificuldade de sustentabilidade. Isto advém de uma questão cultural, de uma questão de educação da sociedade, que é algo que já deveria vir de trás e que não veio e que mesmo agora com o Covid nós não estamos a aprender ou muito dificilmente vamos aprender essa lição. Portanto, quando nos dizem assim nós vamos ser pessoas melhores depois desta experiência, ó meus amigos, vamos ser realistas nós só mudamos se quisermos e mesmo perante situações destas muito provavelmente vamos continuar vamos continuar desiguais. Se vocês têm dúvidas e eu acho que já eu acho que já dei este exemplo anteriormente é se vocês têm dúvidas olhem para a história mundial nós sobrevivemos a grandes guerras eventos catastróficos outras pandemias e outras epidemias tornámos um mundo melhor por causa disso? Não. A fome continua a guerra continua pobreza continua tendência para o mal e para a violência também continua não vou dizer que não há nada de bom claro que há muita coisa de bom mas se o objetivo é tornar-nos melhores nós ainda estamos a uns passos largos dessa evolução portanto claro que devemos olhar para o futuro com alguma com alguma hipótese de crescimento agora essa hipótese de crescimento vai depender inteiramente de nós e eu tenho sérias dúvidas que mesmo uma situação como Covid-19 como coronavírus nos faça nos obrigue entre aspas a ser pessoas melhores e a transformar o mundo num local melhor e antes de terminar eu pronto os ambientalistas as pessoas que lutam pelo ambiente que é legítimo mais que legítimo até ficaram todos muito contentes quando verificaram que determinadas lesões ao planeta estavam em recuperação porque as pessoas estavam confinadas ou deveriam estar confinadas e então havia menos agressão para a natureza e estavam à espera que se aprendesse alguma coisa bom a verdade é que eu já ando na estrada e a partir do momento em que nós começamos a desconfinarmos ainda mais já há movimento na estrada já há dióxido de carbono a ser libertado já há tudo isso as ruas estão a começar a ficar mais preenchidas e dentro dentro de alguns tempos possivelmente a partir do próximo ano vamos voltar ao normal ou seja como diriam os americanos business as usual se nós vamos aprender muito com isto eu apostaria que não e sinceramente espero estar enganado muito obrigado pelo vosso tempo fiquem bem e até uma próxima